Estude teologia com alguns dos melhores professores da atualidade. Tudo 100% online, no conforto da sua casa. Conheça agora a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. A igreja que estava em constante oração. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a mão de Deus vai aonde você não pode ir. Eu acredito que Deus transforma. Eu acredito que Ele liberta. Eu acredito no poder da oração. Vamos louvar a Jesus. Oh glória. Jesus, quero declarar teu nome. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Oh Espírito Santo. Jesus, quero declarar teu nome. Quebrando os vícios dessa geração. Oh glória. Eu declaro que a esperança é liberdade. O que nós clamamos? Clamo Jesus. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é cura. Estrela. O que mais ele faz? De cima as trevas Vem sentiar Vamos todos nessa madrugada declarar Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda a alma Sobre toda a alma em depressão Pois sei que existe paz Em tua preceza O que nós clamamos? Amém Jesus, eu quero Jesus, eu quero declarar teu nome Que é tanto esclarecido dessa geração Eu declaro em nome de Jesus E claro que há esperança E liberdade Do amor Jesus Teu nome é cura O nome é cura O nome é cura O nome é cura Ele vai Vem sentiar Com as mãos Como um ato profético Nós vamos declarar Que Satanás Que Satanás vai pegar toda a bagagem dele Agora Agora E ele vai sair Estende a mão Estende a mão Fica ligado com Jesus E declara Jesus Quero declarar teu nome Sobre toda a alma Sobre toda a alma em depressão Em depressão Ele não morreu Ele é ando Ele vai sair Sai agora Ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Já está saindo Já está saindo Já está saindo Fica tranquilo Jesus está indo lá Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre toda a alma Em depressão, em depressão Ansiedade e medo Sai agora, sai agora Sai agora, sai agora Pega tua bagagem e sai, Satanás Pega tua bagagem e sai Porque aqui só há espaço Pra presença de Deus Aqui só há espaço Pra graça dele E é da sua Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre toda a alma Em depressão Glória Ansiedade e medo Sai agora Clamo O teu nome é cura pra nós, Senhor O teu nome é cura O teu nome é cura O teu nome é cura pra nós, Senhor É o nome O nome dele vai O nome dele vai O nome dele vai Aonde eu não vou Ele dissipa Vem Jesus, vem incendiar Então decale, decale pelas ruas Declare pelas ruas Sobre a escuridão Ele vai Trazer a sua luz Sobre o teu caminho Clame, 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 clame Se você clamar Ele vem, se você clamar Ele vem Se você clamar Ele vem, clame, clame Clame o nome bem, clame pela graça Clame pela minha exército A presença vai aonde você não pode ir Eu só sei falar que o meu Jesus é bom Teu nome é cura Teu nome é cura Teu nome Ele destrói cadeias De cima as trevas Vem incendiar Você é pra Jesus Aplaudi mais alto Porque toda honra Toda glória E todo louvor seja dado a esse Jesus que é digno Aleluia Aplaudi mais alto